É, meus amigos, do fraldinho ao profissional, ganhar Fla-Flu é normal. Cobrado, bola na confusão, corta, zaga tricolor. Aí o Fluminense na tentativa de puxar o contra-ataque, tá no mano a mano, tem espaço. Quem sabe agora, Arthur bateu! Gol! No contra-ataque rápido e fulminante, a bola chega no Arthur Henrique. De primeira bateu a bola pro fundo da rede. É gol tricolor, Arthur, é show! Que legal, aí o troféu é erguido pelo Capitão Gorgulho. É campeão! Aí você vê os jogadores do Fluminense no grito de campeão ali no centro do gramado. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Já vai deixando seu normalzinho aqui nos comentários, se inscreve no canal, compartilha pra dar essa moral pra molecadinha. Tamo junto, saudações produtores! Tchau, Luiz!